Ah, isso aqui é a BR-101, vou sentindo a Jacaraú. Vamos filmar até a entrada de Jacaraú. Valeu, isso aí é, mano. Pegando direto, vai pra João Pessoa, sentindo a João Pessoa. E agora eu tô, vou fazer uma criação de galinha agora. É, tô saindo agora pra ir comprar uma tela de galinha. Esse vídeo vai ser um pouco misturado de tudo. Vou filmar estrada, vou filmar corpão, vou filmar direção, vai ser assim. Que poder dar um like aí no joinha. Tô me junto, a mulher que agradece. A mulher tá aqui, a mulher não fala nada. Ela é surda não, velho. Ela fala mesmo, porque ela tá com vergonha. É isso aí. Aí, com o paté de Alamo, foram na casa da minha mãe. Fazer um vizinho pra ela. Aí. Vou filmar até a entrada de Jacaraú. Depois a gente, acho que a gente filmou novamente. Eu vou filmar pra descovoar, pra as pessoas verem. Dá um pausa aí. Depois de iniciar novamente. E aí E aí E aí Obrigado.